Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech e Curiosidades, eu sou o Simão Gino, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito já sabe, pause no vídeo, vá lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, tenha certeza que esse canal vai auxiliar você no momento da sua importação. Então já vá lá, pause no vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos que precisam dessa informação, beleza? Combinado? Já se inscreveu? Então, bora para o vídeo. No vídeo de hoje vocês bateram papo sobre o sistema dos Correios, falamos sobre isso na live de ontem e hoje vamos tirar sua dúvida, voltou ou não voltou aquela história de greve dos terceirizados do Correio, quer ficar por dentro de tudo isso? Então se liga no vídeo e vem comigo! Vamos começar pelo assunto número 1, a greve dos funcionários terceirizados. Teve uma troca de empresa que administrava o centro de distribuição de Indaiatuba, parece que essa primeira etapa foi resolvida, então não teve confirmação de que já voltaram, mas parece que sim, que essa história já está resolvida. a confirmação em si não foi feita, mas como não foi mais falado nesse assunto, simplesmente esse assunto já não tem sido mais abordado, parece que já deve ter sido resolvido esse assunto. Essa é a notícia que tem sobre isso. Os funcionários que tinham, eles estavam com um mês atrasado com a empresa anterior, houve uma troca de direção da empresa que administra os terceirizados e a empresa que entrou atrasou o salário, e daí atrasou o primeiro mês, mas como ele já tinha um mês da empresa anterior e essa empresa teoricamente tinha que bancar isso, então ficou dois meses por contrato, e aí eles pararam, que é o direito deles, e aí sim o Correio entrou no meio para tentar tirar, resolver esse problema. Então parece que agora isso já está resolvido, pelo menos por hora, essa é a notícia. Até agora a gente não encontrou mais nenhuma fonte sobre essa notícia, então parece que isso já está resolvido, até porque senão estava causando burburinho ainda na mídia. Beleza? Se tiver mais assuntos sobre isso, eu volto a falar, mas por hora parece que isso está resolvido, porque o Correio já entrou em contato com a empresa, já falou, a empresa não quis se pronunciar, então aparentemente esse assunto já está resolvido. Bom, sistema dos Correios. para quem não assistiu a live de ontem, recomendo você dar uma olhadinha na live de ontem, acho que uma das perguntas que mais foi repetida na live ontem foi, ah, meu objeto entrou em fiscalização na doaneira, eu vou ser taxado? Meu objeto entrou em fiscalização na doaneira, eu vou ser taxado? E aí ontem eu tinha avisado que esse era um status, que assim, o sistema está todo bagunçado, está todo zoado, vale lembrar da semana passada, aquela história que teve do do servidor da IBM, e aí eu falei, ó, não está funcionando ainda. E aí teve várias pessoas que falaram, ah não, por um 1B já está funcionando, ah, no Black está funcionando, e assim, ou funciona em todos, ou não funciona em nenhum, não tem direcionamento. O sinal que manda é igual para todos os rastreadores. Então se você vai logar e não consegue, então eu vou colocar uma imagem, essa imagem ela foi obtida em diversos momentos no dia de hoje, o erro 503, dá uma olhada nessa imagem aí, eu vou colocar o print na tela, essa imagem ela foi conseguida hoje durante o dia em vários momentos ao tentar acessar o sistema do correio. O que é isso? Era sobrecarga do sistema, não conseguia superar e cair o sistema. Então assim, sim, em diversos momentos o sistema caía. E aí você vai falar para mim assim, olha que legal, o meu estava em fiscalização, e daí ele mudou o status de fiscalização para fiscalização finalizada. Olha, eu preciso ficar contente? Quer dizer que eu não vou ser taxado? Pessoal, vale lembrar o seguinte, quando o seu item entra em fiscalização, tem até 40 dias para ser finalizado, esse é um dos status que mais demora para resolver. Teve alguém que comentou que era 15 dias. Pessoal, na importação a gente já tem vários casos aí, basta olhar os comentários de vídeos mais antigos aí, de fiscalização que perduraram até 40 dias para ser resolvidos. E assim, isso é estatal. Não pense você que tem milagre aqui, ou que isso aqui é conta gotas, tipo, é rápido, tipo, tomou a dose do remédio hoje, pronto, já passou a febre. Não é assim que funciona. Isso é demorado. Então, o status de fiscalização aduaneira é um dos piores status que tem, mas daí hoje, várias pessoas dessas devem estar recebendo atualização de fiscalização finalizada. Outros devem ter retornado para objeto encaminhado, ou para documento vinculado, que é aquela história que eu falei, que o sistema está perdidinho. E simplesmente ainda não voltou. Até pelo print que você viu agora de pouco, aquele erro 503, você tem uma base que o sistema está sendo resetado. Na live de ontem eu falei sobre isso, que hoje provavelmente era o dia de, era o dia de voltar, era o dia de já estar 100% rodando. Acontece que provavelmente deve ter tido uma sobrecarga, está todo mundo tentando olhar. Você imagina, todo mundo da semana passada que não conseguiu, resolveu entrar hoje na segunda-feira. Provavelmente esse erro 503 deve ser isso. Deve ser que todo mundo tentou olhar a mesma coisa. Aparentemente, sim, teve uma evolução. Agora começou a lançar agora. Você esteve lá. Essa é a dica para você, a dica do vídeo. O senhor deu lá, fiscalização finalizada. Ah, então se o meu deu fiscalização finalizada, eu já posso ficar contente? Tipo, automaticamente o meu não foi taxado? Bom, a gente sabe que está uma maré de não acontecer taxa, mas assim, eu diria para você esperar aí mais uns dois dias para dar uma tranquilizada. Porque normalmente quando acontece a taxa, ele dá a fiscalização finalizada, ele dá o objeto encaminhado, mas esse objeto é encaminhado para a próxima etapa, que é a etapa de envio para você. Então, tipo, é objeto encaminhado. Só que ele ainda não mudou para o status de enviado para você. Ele mudou para o objeto encaminhado. Então, normalmente no próximo dia, em até 24 horas, pode surgir o status de taxado e até quanto foi taxado e aparecer a taxa para você. Então, hoje, tem várias pessoas olhando lá, fiscalização finalizada, objeto encaminhado. Essa é a próxima etapa. Não quero dizer exatamente que você não foi taxado ainda. Não quero ser portador de más notícias, longe disso. Mas assim, existe sim essa possibilidade. Então, como a gente sabe que o sistema está rodando mais lento, porque várias pessoas estão consultando ao mesmo tempo, pode ser que nos dois próximos dias, sim, apareça a taxa para você. A gente vai ver, na terça, talvez até na quarta, pessoas entrando no comentário do vídeo e falando assim, é, realmente você tinha razão e eu fui taxado. Acredito que a grande maioria não, porque, assim, vai ter um grande número de pessoas que vai receber essa mensagem de fiscalização finalizada, objeto encaminhado. Mas sim, vai ter gente que, infelizmente, vai receber essa mensagem que finalizou a fiscalização, que o objeto estava encaminhado e daí ele vai aparecer o íconezinho lá, tipo, do soldadinho lá, com o capzinho e um cruzadinho esperando você pagar as minhas importações. Então, tem que ficar ligado nisso. Esse status, ele pode mudar nos dois próximos dias. A gente sabe que o sistema, hoje, pela manhã, estava com esse erro, 503. Então, é óbvio que esse erro, por número de acessos, pode acontecer amanhã, pode acontecer na quarta novamente, porque o sistema está sendo resetado. Então, assim, tomara que não aconteça. Algumas modificações foram feitas no sistema do correio. É bom, a gente torce para que não aconteça mais, mas, assim, por enquanto, é torcida. Aparentemente, o sistema foi resetado, é para estar funcionando, agora é esperar para ver os próximos passos. Desejo para você boa sorte. Lembre-se sempre, se inscreve aqui para ter as melhores informações sobre tudo que acontece no mundo da importação e tecnologia. Um abraço a todos, siquem com Deus e... Vem comigo!